A lua! Só não pode bater no carro da frente, irmão. Não pode bater no carro da frente não, irmão. Não pode bater no carro da frente, irmão. Não pode bater no carro da frente, irmão. Olha aquele ali, ó. Ele ali, ó. Tuxê! Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então, deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar como está.